Não vou negar que sou louco por você Realmente tu fez acontecer e hoje Eu te mandei mensagem, de tarde eu te liguei Tu me respondeu de noite, aí eu te falei Ah, nunca pensei que você fosse assim Tão safadinha por cima de mim Pode vir novinha, que a hora é essa Que o DJ Ulisses te atravessa Encosta a buceta no AK Encosta a buceta no AK Ah, como é bom transar 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 Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar olhada DJ Miltinho com a gira tocando Ela senta extasiada DJ Ulisses com a gira tocando Ela senta extasiada Taca, 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 t Como é bom transar Como é bom, é bom transar Como é bom, é bom transar A roxé da roxérega, patroa, sua puta É toda só, nunca vou te dizer Surtado, onde ela tá na vozela e ficando na onda Ela quer roder Chega a xéreque, ela virou com essa puta Que a trova te pega, botala de tudo Chega a xéreque, a moça, fala rola Hoje ela tá demais Incrível, hoje ela tá demais Quando ela tá fuma, a dona tem que ver o que ela faz Embrançada na gantelha, a piranha tá demais Surtado, onde ela tá na boca, sua filha Tem que ver o que ela faz Vai piranha pai, rebolando vai Trava a xérega com você, vem se joga Tá com você, tô na pica, no pai Vai piranha pai, rebolando vai Trava a xérega com você, vem se joga Tá com você, tô na pica, no pai Não vou negar que sou louco por você Realmente tu fez acontecer e hoje eu te mandei mensagem De tarde eu te liguei e tu me respondeu de noite Aí eu te falei Ah, nunca pensei que você fosse assim Tão safadinha por cima de mim Pode vir novinha que a hora é essa Que o DJ Ulisses te atravessa Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK Ah, como é bom transar Como é bom transar Como é bom transar Fome é bom, é bom transar Fome é bom, é bom transar Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar olhizada DJ Miltinho com o jeito a tocando Ela senta extasiada DJ Ulisses com o jeito a tocando Ela senta extasiada Taca, tcheca, tcheca, taca Taca, tcheca, tcheca Oi, taca, tcheca, tcheca, taca 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 Taca, tcheca, tcheca, tcheca Taca, tcheca, tcheca, tcheca Como é bom transar Como é bom transar Como é bom, é bom transar Como é bom, é bom, é bom transar Taca, tcheca, tcheca, tcheca Taca, tcheca, tcheca, tcheca Taca, tcheca, tcheca, tcheca Taca, tcheca, tcheca, tcheca Hoje ela tá demais, incrível, hoje ela tá demais Quando ela tá fumadona, tem que ver o que ela faz Embrançada na 2L e a piróia tá demais Surtada na longa, sabia? Tem que ver o que ela faz Vai piróia, pai, rebolando, pai Trava sério, agora você vê se joga Tá com a bucetona, fica no pai Vai piróia, pai, rebolando, pai Trava sério, agora você vê se joga Tá com a bucetona, fica no pai Cala o funk, pra mim você é o mais pica danado